Música Informação sobre investimento na Amazônia pode ser acompanhado por site. Campanha de combate à dengue é lançada em todo o Brasil. Intercâmbios acadêmicos ajudam estudantes a conseguirem vaga no mercado de trabalho. O consumidor está mais exigente com as operadoras de telefonia móvel. Biblioteca Arthur Viana se transforma em espaço para disputa de xadrez. E Padre Cláudio Barradas lança livros sobre Sermão das Sete Palavras. Agora, no Nazaré Notícias. Música A Amazônia é atualmente alvo de investimentos de toda a natureza, além de políticas públicas e privadas. Para fiscalizar esses investimentos, um coletivo de organizações civis atua em Brasília. O Instituto de Estudos Semi-Socio-Econômicos lançou um site onde qualquer pessoa pode ter acesso às informações sobre os reais investimentos aplicados na região. Um debate em prol do desenvolvimento da Amazônia. O lançamento do observatório foi realizado em Belém durante um grande debate. O Instituto de Estudos Socioeconômicos esclarece por meio do site na internet os investimentos aplicados na região amazônica. O objetivo desse observatório é nós colocarmos à disposição das populações locais, das associações, dos grupos de pressão, enfim, da sociedade, junto aos órgãos públicos, dados que possam substanciar a luta de cada uma dessas organizações. Então, vai ter dados financeiros, vai ter dados sobre desmatamento, vai ter dados sobre migração de populações, vai ter uma série de dados, que esses dados não vão ser recolhidos friamente, serão dados repassados também pela comunidade ao nosso site. O observatório foi criado no meio virtual por ser o subsídio mundial para disseminar as informações sobre a Amazônia. Há mais de 30 anos, o Inesc atua em parceria com os movimentos sociais e as organizações pela construção da democracia. A ONG atua também dentro do Congresso Nacional, informando senadores e deputados federais com as informações coletadas pelo Instituto. Dessa forma, pressiona esses políticos a atuarem de forma positiva em prol da Amazônia. A elaboração do material para o observatório é realizada em parceria com a população. A grande importância desse observatório é que a gente pode acompanhar de perto de que forma que o dinheiro público está sendo utilizado aqui na Amazônia, de que forma que esse dinheiro está sendo investido aqui na Amazônia e para quem está sendo beneficiado com o investimento desses recursos. Com a nova ferramenta, os movimentos esperam ter mais um mecanismo para lutar por direitos na Amazônia. Qual é o processo de consulta real que a população brasileira, a população da Amazônia está participando sobre esse processo de investimento? Nenhum. Então, nós esperamos que de fato a população da Amazônia, a população brasileira, possa ter de fato a sua voz ouvida. Porque não é o interesse, não pode prevalecer o interesse do lucro privado de pouquíssimas empresas, de multinacionais. O que tem que ser garantido é o direito das populações que estão aqui, estão construindo essa região que é fundamental para o Brasil há muitos anos, há muitas décadas, há muitos séculos. Dos 48 municípios brasileiros sobre risco de surto de dengue, quatro estão no Pará. Dom Eliseu, Marabá, Parauapebas e Tucuruí, no sudeste do estado. Belém está entre as capitais com alto risco. Outros municípios paraenses estão em alerta, como Benevides, Barca Arena, Souri, São Miguel do Guamá, Cametá e Paragominas. Eles têm índice entre 1 e 2,3 domicílios, com casos de dengue a cada 100 pesquisados. E a campanha de combate à dengue foi lançada oficialmente pelo Ministério da Saúde. A região norte é a que mais preocupa o governo, já que apresentou aumento de 28% da doença em relação ao ano passado. Nesta entrevista, o secretário de Vigilância em Saúde apresentou o mapa da dengue no país. Só no norte foram registrados 115.042 casos da doença. Duas capitais estão em situação de risco, Rio Branco no Acre e Porto Velho em Rondônia. Mas Boa Vista e Manaus aparecem em situação de alerta. Só Macapá tem uma condição considerada satisfatória pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Temos que ser concentrados agora com mutirão de limpeza, com campanha educativa, exatamente para que a gente não tenha, vamos dizer assim, riscos quando chegar a época que piora, melhora para o mosquito e piora o risco para a dengue, que é exatamente a partir do final do ano passado. Outro número mostrado pelo mapa da saúde. A região norte apresenta o lixo como o principal criadouro do mosquito da dengue, seguido do abastecimento de água e depósitos domiciliares. A campanha deste ano tem como eslogan Sempre é hora de combater a dengue. Ela procura reforçar as medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Cerca de 570 mil brasileiros estão na malha fina da Receita Federal. 56% tiveram suspeita de omissão de rendimentos. No Amapá, mais de 5 mil contribuintes estão retidos. Aqueles que tiveram suas declarações retidas terão restituições pagas somente após a correção dos erros. Para sair da malha fina, o contribuinte deve acessar o Centro Virtual de Atendimentos no site da Receita Federal. E amanhã, a Receita libera a consulta ao sétimo e último lote do Imposto de Renda Exercício 2011, 2010, 2009 e 2008. No Pará, cerca de 2 mil contribuintes estão no lote. Ter uma referência internacional no currículo é um ponto positivo para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Conheça como funciona o intercâmbio acadêmico e quais os benefícios que ele pode trazer ao estudante. Os programas de intercâmbio surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial, quando houve a necessidade de melhorar a relação entre as nações. Hoje, muito mais do que estreitar o relacionamento internacional, eles trazem benefício tanto para a instituição quanto para o acadêmico. Para a universidade é muito bom, é benéfico em relação a essa troca de conhecimentos entre os alunos, possibilidade de futuras cooperações também. E para o aluno é mais do que bom, uma vez que propicia esse encontro, como eu falei agora, de uma cultura nova, de um estudo, às vezes, até numa universidade conceituada naquela determinada área. E também é a forma que esse aluno tem de se virar sozinho num outro lugar. Para participar dos programas de intercâmbio, o aluno precisa preencher alguns pré-requisitos. Nós temos o maior cuidado de escolher os melhores alunos, os alunos com desempenho acadêmico muito bom, que tenham, inclusive, uma participação em pesquisas dentro da universidade, para que eles possam até, nesse momento, já estar verificando uma possibilidade de um estudo posterior à graduação, que seria a pós. De Lermando preenche todas as características para ser um aluno de intercâmbio. Ele foi aprovado para passar seis meses em Portugal. Animado, ele tem grandes expectativas para essa viagem. Para participar do programa de intercâmbio, ele passou por algumas aprovações. O intercâmbio é uma preparação que o aluno tem que fazer desde que ele entra na universidade, porque eles contam muito com a questão do histórico, né? Ou seja, primeiro o aluno tem que ser muito esforçado, tentar tirar sempre notas boas. Aí eu tive também que apresentar o currículo Lattes, que é o currículo acadêmico, onde contam projetos, artigos publicados, essas coisas. Um plano de estudos, levando em consideração as disciplinas que eu vou fazer aqui e as que eu quero cursar lá. Uma carta de recomendação de um professor, dizendo por que eu mereço ir. E uma carta de intenção minha, dizendo por que eu quero ir. A Universidade Federal do Pará mantém vários programas de intercâmbio, que além de promover a paz entre as nações, possibilitam ao aluno a aprendizagem de um novo idioma e a assimilação de uma nova cultura. É uma experiência, sim, ímpar. Primeiro que a gente vai ter a oportunidade de estudar numa instituição de ensino, no caso, a Universidade do Porto. E fora que a possibilidade de conhecer um novo sistema de ensino, um sistema de ensino diferente, conhecer uma nova cultura e trazer um pouco desse conhecimento que a gente pode adquirir lá em Portugal para ajudar no desenvolvimento da região. Mesmo com tanta animação para a viagem, Dilermando não descuida de detalhes importantes. Agora a gente corre para tirar todos os documentos, né? Primeiro o passaporte, depois o plano de saúde que é obrigatório para a gente poder entrar em um país, um outro país, no caso. Tirar visto, porque como a gente não vai para turismo, a gente vai para uma moradia temporária. Turismo é até três meses, a partir de três meses é moradia temporária. A gente tem que tirar um visto no consulado. Os servidores públicos municipais de Sinop, no Mato Grosso, podem entrar em greve. Eles pedem a aprovação do plano de cargos, carreiras e salários. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação poderá atingir o sistema de coleta de lixo e o atendimento nos postos de saúde. 30% dos servidores serão mantidos nas atividades. Cerca de 1.700 trabalhadores devem aderir à paralisação, menos os servidores da educação, que já tiveram o plano de cargos e salários aprovado. O consumidor está mais exigente com as operadoras de telefonia móvel e com o avanço da tecnologia. A empresa que oferecer os melhores serviços e o menor valor ganha o cliente. Depois da portabilidade, acabou a fidelidade. Isso mesmo, quem fala ao celular quer bom sinal, tecnologia e conta que não pese no orçamento. Ligar para uma mesma operadora pode ter custo zero. Para aproveitar as facilidades, Rodrigo utiliza três aparelhos, com chips de quase todas as companhias telefônicas. Antes eu tinha um celular só e pagava muito mais caro. Então hoje eu tenho três, que facilita muito. E eu reduzi minha conta mais da metade. Então é mais aproveitar mesmo, para falar de graça de um para o outro, que hoje em dia as operadoras falam de graça entre si. Mas um problemão ainda assusta os consumidores. Quando a conta chega, pode haver surpresa ruim. O objetivo de manter a fidelidade dos clientes parece não ser uma tarefa muito fácil para as operadoras. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações confirmam que a cobrança indevida e as dificuldades com os planos contratados somam a maioria das reclamações. Mas os artifícios das operadoras espertinhas têm os dias contados, segundo o PROCON. As punições são constantes e as reclamações caem ano a ano. Em 2010, foram 284 atendimentos no órgão de proteção ao consumidor, em Brasília. Já em 2011, as denúncias caíram mais de 60%, apenas 85%. Como estava muito grande o número de reclamações, chamamos as empresas, cada uma, olha, o que vocês podem fazer para aumentar o índice de resolução? O que vocês podem fazer para diminuir o índice de reclamações? Isso é importante, porque você dá oportunidade para a empresa, para ela ver, enxergar a infração que ela está cometendo e é um alerta, porque a multa é pesada. O desmatamento da Amazônia caiu 11% entre agosto de 2010 e julho deste ano, segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Pará continua sendo recordista em desmatamento entre os estados da Amazônia Legal. Em seguida, vem Mato Grosso e Rondônia. Em um ano, foram desmatados 6.238 quilômetros quadrados de floresta. O INPE tem uma margem de incerteza de 10% para mais ou para menos. A pesquisa é baseada em 96 imagens que cobrem 90% da região. A Amazônia Legal compreende nove estados. Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E você acompanha a seguir. Biblioteca Arthur Viana se transforma em espaço para disputa de xadrez. E Padre Cláudio Barradas lança livros sobre o Sermão das Sete Palavras. Os alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oriente, Oeste do Pará, a UFOPA, promovem hoje uma campanha de doação de sangue entre os estudantes e servidores da instituição. Realizada em parceria com a Emopa, a campanha oferece informações sobre a doação e a coleta de sangue. Os alunos disponibilizam transportes para levar os doadores ao Emopa de Santarém. E em Belém, as unidades de atendimento da Fundação Emopa estão em manutenção, mas a campanha para arrecadação continua. Agora as doações podem ser feitas em outros locais. Hoje as técnicas do Emopa aguardam doadores na Santa Casa de Misericórdia. Os detalhes com a repórter Larissa Cristina. Meio de dezembro começou e a tendência, infelizmente, é diminuir o número de doadores que comparecem ao Hemocentro do Pará. Por isso, a Aparecida Santos está aqui ao nosso lado para conversar justamente sobre isso, né Aparecida? Já que diminui o número de doadores devido a feriados, festas de final de ano, vocês promovem várias campanhas externas? Exatamente. Já prevenindo essa escassez na demanda no número de doadores, essa diminuição do comparecimento em função de tudo isso que você falou. As pessoas se preparam, fazem campanhas de doação de brinquedos, de alimentos e muitas vezes esquecem que o sangue é de fundamental importância para a vida e que a necessidade não para nesse período. Então, a gente tem que montar um esquema contínuo de campanha, de coletas externas e procurar mobilizar e sensibilizar a população para que compareçam, continuem fazendo as suas doações e continuar também participando dos seus eventos, das suas comemorações, das festas de final de ano. Cida, esse período de final de ano também aumenta a demanda por sangue? Os hospitais solicitam mais? A gente tem que estar preparado para o aumento, independente de não podermos dizer que vai aumentar consideravelmente, a gente trabalha também com as campanhas que são feitas para que as pessoas procurem ter cuidado com os excessos, com os exageros das festas, mas os hospitais, pronto-socorro, a Fundação Hemopa, nós temos que estar preparados para qualquer eventualidade. E para não faltar esse sangue, além do Hemocentro, as pessoas podem vir nesses locais externos. Hoje vocês estão aqui na Fundação Santa Casa, mas durante a semana, o mês inteiro, vão estar em outros locais também. É, já temos campanhas programadas com a Base Naval, com a Secretaria de Educação, com o Hospital Porto Dias e outros eventos que vai se agendando para que, além da Fundação Hemopa, que a gente espera que as pessoas compareçam na Fundação Hemopa normalmente, nós temos toda a estrutura para receber os nossos doadores da melhor forma possível, mas também facilitar o acesso, levando a estrutura do Hemopa para os locais e para as empresas que acharem necessário e quiserem participar dessas campanhas. Cida, muito obrigada pelas suas informações. E a gente lembra que quem estiver aqui próximo à Fundação Santa Casa, pode vir fazer sua doação de sangue, vai até às 5 horas da tarde de hoje. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A lentidão é o maior problema da justiça na opinião de seus usuários. A informação é resultado de uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Para 87% das pessoas que responderam ao questionário, a justiça tem dificuldade para terminar os processos dentro de um prazo razoável. Apenas 10% acreditam que a justiça é rápida, com frequência, e 3% responderam que isso acontece sempre. Foram ouvidas 18.700 pessoas de todo o país. A tranquilidade da Biblioteca Arthur Viana serviu de inspiração para quem precisa usar o pensamento. O espaço se transformou no local para disputas de xadrez, um esporte que requer concentração e habilidade. O xadrez é um esporte ligado à ciência, à arte e à criatividade. Envolve dois adversários que medem entre si algumas habilidades. O xadrez é jogado entre duas pessoas, né? Então, são 32 peças divididas, 16 brancas e 16 negras, e cada uma tem um movimento especial, que é os peões, os cavalos, torres, dama, bispo e o próprio rei. Aí, quando a gente aprende os movimentos especiais, os movimentos do jogo, já está apto a jogar, como o jogo, né? E alguns que estudam um pouco mais, aí já usa a prática do xadrez no cotidiano, já é considerado como esporte. O esporte pode ser dividido em três modalidades. Hoje em dia, a gente tem três tipos de xadrez, né? O xadrez pensado, o rápido, o relâmpago. Muito mais que divertir ou competir, o esporte desenvolve habilidades importantes. O xadrez afilia no desenvolvimento cognitivo do ser. Ele ajuda tanto no raciocínio, na memória, na obediência. A pessoa começa a ser mais disciplinada com as coisas, com as tarefas do dia a dia. Sempre no xadrez a gente tenta buscar o lance certo, aí a gente começa a refletir para a vida e buscar sempre as melhores decisões. Um dos benefícios do xadrez é a melhor concentração. Na Cuba, por exemplo, todos os atletas de qualquer modalidade usam xadrez antes da prática esportiva para ficarem mais concentrados. A melhor fase para aprender o jogo é na infância, quando as crianças já sabem ler e escrever. Em países como o Peru e o México, esse aprendizado inicia aos três anos de idade. Aqui no Brasil, a melhor idade para iniciar o jogo é aos cinco anos. Foi nessa idade que os irmãos Vinícius, Samuel e Vitor aprenderam o jogo. Samuel, desde quantos anos você joga xadrez? Quatro. Vitor, desde quantos anos você joga xadrez? Cem, cinco anos. Joguei desde pequeno e sempre gostei muito do xadrez. Para Vinícius, o esporte já ensinou muita coisa. Me ajuda a ter atenção tanto nas aulas como na vida e também a me concentrar. A próxima Jornada Mundial da Juventude acontecerá em 2013 aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A organização do evento lançou um aplicativo de celular ou tablet que possibilita o acompanhamento dos símbolos da jornada, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora pelo Brasil. A ferramenta é gratuita e já está disponível para download. Informações no site www.jmjbrasil.com.br A crucificação de Cristo é narrada por muitos autores com o sacrifício do Cordeiro de Deus pela salvação do mundo. É uma tradição da Igreja Católica dos grandes pregadores refletirem e mergulharem na espiritualidade das sete palavras de Cristo na cruz. Em Belém, essa tradição acontece a mar de um século. Padre Cláudio Barradas foi o pregador do sermão deste ano e lança hoje um livro sobre esse momento marcante. Ator, padre e claro, grande amante da língua portuguesa e não poderia deixar de escrever livros, o livro com o título Sermão das Sete Palavras. E se você não sabe o que significa o Sermão das Sete Palavras, quem vai explicar melhor sobre esse título é o padre Cláudio Barradas, que está com a gente agora no bate-papo, que vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Padre, o que é o Sermão das Sete Palavras? Bem, começando, o que é um sermão? Um sermão é uma peça oratória, é um discurso sacro, sobre as sete palavras. É um sermão que analisa, estuda as sete últimas palavras de Jesus na cruz. Entre tantos temas, por que especificamente o senhor escolheu esse? Não fui eu que escolhi. Há mais de cem anos, esse sermão é feito na cidade de Belém, na Sexta-feira Santa. E desde o começo, a natureza dele é esta, a análise, a reflexão piedosa das palavras de Jesus. E como é que o senhor coloca esse comentário no livro sobre as sete palavras de Jesus? Jesus, eu parti da seguinte ideia. Quando eu era garoto, eu colocionava santinhos, aqueles de papel. E um deles, um dos que mais me comoviam, representava Jesus. Eu falo disso logo no começo. Então, eu imaginei o sermão das sete palavras, o pregador, junto com os presentes e ouvintes, aparando, não as gotas de sangue, mas os ensinamentos que brotam de Jesus na cruz. Então, em cada palavra, eu busco o que é que Jesus ensina. Eu vou além. Eu não me limito ao que Jesus disse. Então, em cada palavra, eu vejo o que é que Jesus diz e como é que Ele age. Mas também parto da reação e das palavras dos presentes atuantes em cada palavra. Padre, Belém é uma das poucas cidades do Brasil que ainda faz o sermão das sete palavras. Como é que o senhor vê esse evento na Semana Santa? O tempo da Semana Santa não é só um tempo de oração, é também um tempo de reflexão. Esse irmão, sendo uma reflexão, ele enriquece a todos que o ouvem e, sobretudo, entre nós, que ele é também veiculado pelas rádios e pelas televisões. E qual foi o período, padre? Quanto tempo que foi para realizar esse trabalho? Rapaz, eu não me lembro. Eu só sei que, desde que eu era garoto, eu sonhava em fazer esse sermão. E já tinha na minha cabeça tudo o que era. Em geral, o que eu quis foi, digo-te de novo, buscar o ensinamento de Jesus. Jesus é uma pessoa que sempre me comoveu e me empolgou. Com todas as bíblias que eu tenho, então, primeiro, eu pesquisei todas as bíblias. Fui buscar o que é que se diz em latim, em grego, em hebraico. Aí, depois disso, li outros livros. Então, aos pouquinhos, eu fui fazendo. A ideia partiu do padre Fabrício, junto com uma paroquiana minha, a Ângela. E ela estuda no Centro de Escultura. O padre Fabrício e ela, ele, o diretor do centro, imaginaram que merecia ser editado. A partir de lá, eu cedi, topei, cedi os direitos. Então, ele está sendo editado, porque há pessoas que o querem ler, que querem lê-lo. E pode render alguma grana, permita o termo, em favor do seminário. Então, sem Eucaristia, não há igreja. E sem padre, não há Eucaristia. Porque, portanto, os padres são essenciais. Então, quem comprar este livro, e aqui vai uma pequena propaganda, vai lucrar. Por quê? Todo cristão deve conhecer bem Jesus. Isso aqui é um mergulho na pessoa e nos ensinamentos de Jesus. Padre, obrigado pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.